E agosto é o mês de luta contra a violência doméstica e também período em que se celebra os 16 anos da lei Maria da Penha. Um marco na garantia dos direitos da mulher e também na preservação de sua integridade moral, física e também emocional. Vamos assistir agora uma reportagem especial feita pela Júlia Borges e pelo Ítalo Rodrigues. O cenário de violência contra as mulheres não é de hoje. A história testemunha de que por muito tempo a mulher foi colocada em um lugar de submissão. Por séculos, muitas justificativas foram socialmente aceitas para que mulheres continuassem a ser violentadas e oprimidas. Tratada como propriedade do pai ou do marido, não faz nem 20 anos que a falta de virgindade da mulher deixou de ser uma justificativa aceitável pelo Código Civil Brasileiro para anulação de um casamento. Mas se grande é o histórico de opressão, longa também a luta de inúmeras mulheres, desde as bruxas da Idade Média até Maria da Penha. Os traços cansados revelam quase meio século de dedicação à causa. Há 40 anos, Negamazé luta pelos direitos das mulheres e já testemunhou muitas vidas sendo ceifadas pelo machismo e falta de impunidade. O caso assim que me chocou foi um caso daquela mulher da Boa Vista que levou as sete facadas. A gente teve que colocá-la em uma casa para que ela ficasse, porque ela estava assustada. E ele ficou solto, demorou mais de mês para ele ser preso. As diversas formas de violência contra a mulher pode atingir qualquer lar, independente de classe social, etnia ou escolaridade. Enquanto você assiste a essa reportagem, uma mulher está sendo agredida no Brasil. Temos o perfil da mulher negra, ainda continua sendo a que está mais sofrendo violência doméstica, mas a faixa etária hoje vai desde adolescentes até idosas. Então assim, não tem classes sociais mais, não tem mais idade praticamente, não tem mais a questão de etnia, é uma questão mesmo de, como diz, generalizou. Em briga de homem e mulher, todos têm o dever de meter a colher, pois a falta de apoio da sociedade e do poder público contribui para que o ciclo de violência perpetue. Imaginamos aqui, eu sou agredida, não tenho para ir, eu vou voltar para a casa do meu agressor. Então vou continuar sendo agredida. E isso vai terminar chegando ao feminicídio. Os números são assustadores. O Piauí figura entre os estados que mais tiveram aumento nos índices de feminicídio e estupro do país. Segundo a Rede de Observatório de Segurança, no Piauí, a cada 72 horas, uma mulher é violentada. E só de janeiro a agosto deste ano, o Estado já registrou 37 tentativas de feminicídio, 22 casos de feminicídio, 3 estupros, 5 homicídios, 4 casos de tortura e 2 de cárcere privado. Picos não é diferente. Só este ano, a Delegacia de Defesa da Mulher já registrou 500 boletins de ocorrência, 119 medidas protetivas de urgência e 5 mandados de prisão. Mas a probabilidade de que esse número seja bem maior é grande. O medo, a dúvida e a vergonha são algumas das explicações para esse silêncio. Esse número, eu creio que ele é maior. Ele pode chegar, infelizmente, a triplicar, quadruplicar. Porque, às vezes, assim, a mulher não pode, ela está com medo de ir lá, mas eu como vizinha, eu posso fazer a denúncia. A violência contra a mulher não se limita apenas à agressão física, mas também violência sexual, patrimonial, moral e psicológica. Uma grande conquista foi a inclusão da violência psicológica como crime também dentro da legislação. Então, assim, a gente tem caminhado para avançar nesse sentido de aumentar essa proteção das mulheres, que é uma proteção ainda muito recente, né? A gente sabe que a lei Maria da Penha, ela é muito recente, é muito jovem. Existem ainda muita batalha a ser percorrida para que a gente possa conseguir uma proteção integral dessas mulheres. Muitas vezes, para que as mulheres percebam que está imersa em uma situação de violência, é preciso vencer barreiras. A Kayama lembra de um caso onde o agressor foi preso em flagrante. Depois de denunciá-lo, a vítima ainda cogitou a possibilidade de contratá-la para tirá-lo da cadeia. Ela quis pagar uma diligência para eu ir até a penitenciária para saber como ele estava, para saber se ele estava chateado com ela e para ver a situação, né? E aí, nesse momento, eu me senti na obrigação enquanto mulher, enquanto advogada, porque ela se sentiu culpada, né? Ela falou, poxa, é o pai do meu filho, por que eu fiz isso, né? Uma coisa dessa. Agora, o que ele vai achar? Como é que vai ser a nossa vida? E eu tentei conscientizá-la e mostrar para ela que ela era a vítima, que ela não precisava se preocupar. Quem está na luta também corre riscos. Negamazé conta das ameaças que já sofreu por fazer parte da rede de proteção a vítimas de violência. Ora, quando eu comecei essa luta, tinha marido aqui que dizia que não era nem para a mulher falar comigo, porque eu incentivava as mulheres a não respeitar os homens. Era assim que a coisa era tratada no início.